Olá pessoal, essa é mais uma aula de Biologia do PVS e hoje é a nossa segunda conversa sobre evolução biológica. A nossa primeira aula de evolução terminou com a seguinte pergunta. Como surgem novas espécies? O processo de surgimento de novas espécies na natureza é chamado de especiação. Existem algumas formas de especiação. As mais gerais são a especiação alopátrica, que ocorre em locais diferentes, e a especiação simpátrica, que ocorre no mesmo local. Para entender o processo de especiação, vamos tomar como exemplo a especiação alopátrica. Vamos imaginar que esses indivíduos sejam indivíduos da mesma espécie, que vivem em um local de floresta. A gente vai chamar essa espécie de espécie 1. Dentro dessa população, existem variações. Essas variações são variações intra-específicas, variações que ocorrem na mesma espécie, conhecidas como polimorfismo. À medida que essa população aumenta em tamanho, que esses indivíduos se reproduzem, surgem novas características. Algumas dessas características são vantajosas. Outras são desvantajosas. A gente viu na aula passada que a seleção natural favorece as características mais vantajosas, e essas características tendem a aumentar na população. Indivíduos que possuem essas características têm mais facilidade em chegar na idade de reprodução, se reproduzem mais e passam essas características para os seus descendentes. Então, a tendência é que a frequência dos genes que condicionam essas características vantajosas aumente na população. Os indivíduos que as possuem aumentam na população. Por outro lado, características desvantajosas, como essa, por exemplo, que poderia ser uma característica que aumenta a visibilidade desses indivíduos para os predadores, são características desvantajosas, e tendem a diminuir na população, porque a frequência dos genes que condicionam essas características diminui na população. É importante lembrar aqui que a seleção natural não é o único fator que modela variabilidade no processo evolutivo. Existe também, como nós vimos na aula anterior, a deriva genética. Na verdade, quanto maior é a população, maior é o efeito da seleção natural, já que a seleção natural é um fator determinístico. Quanto menor é a população, maior o efeito da deriva, já que a deriva é um fator estocástico, um fator aleatório. Vamos imaginar, então, que, passados alguns milhões de anos, tenha surgido uma cadeia de montanhas, uma barreira geográfica que separa essa população em dois grupos. Em decorrência dessa mudança no relevo, fatores climáticos mudam e essa área se torna uma área de savana, passa de uma área de floresta para uma área de savana. Esses dois grupos passam, então, a sofrer pressões de seleção diferentes. Ou seja, as características que são vantajosas em uma área de floresta não são necessariamente vantajosas também em uma área de savana. A seleção natural atua, então, de maneira diferente nessas duas populações. Características novas, variabilidade, continua surgindo nas duas populações. Mas, agora, a seleção natural vai atuar de maneira diferente sobre essa variabilidade. Características, então, que eram desvantajosas, como esta, numa área de floresta, passam a ser vantajosas na área de savana. Se a gente tomar o mesmo exemplo, esse indivíduo tem uma visibilidade menor para os predadores. Isso faz com que ele possa chegar à idade de reprodução com mais facilidade e passe essa característica para os descendentes. Assim, as novas características que surgem tornam-se exclusivas de cada grupo, porque não existe mais fluxo gênico entre eles. E, com o passar do tempo, essas diferenças vão acumulando e esses dois grupos vão se tornar duas espécies diferentes, que a gente pode chamar aqui no nosso exemplo de espécie 2 e espécie 3. Vejam, então, que no nosso exemplo, uma espécie ancestral, a espécie 1, deu origem a duas novas espécies, a espécie 2 e a espécie 3. Repare que aqui existem três, estão representadas três espécies diferentes, a espécie 1, a espécie 2 e a espécie 3. A espécie 1, então, a gente chama de espécie ancestral e a espécie 2 e a espécie 3 possuem um ancestral comum, que é a espécie 1. E mesmo que exista contato entre a espécie 2 e a espécie 3 após esse processo, as mudanças acumuladas são tão grandes que essas espécies não se reproduzem mais entre si. Então, nesse esquema, houve, em um determinado período do tempo, uma separação de uma população ancestral que acabou gerando duas novas espécies. Se a gente for seguir essa linha de raciocínio para todas as espécies e recuar no tempo, a gente vai entender que existe um ancestral comum para todos os seres vivos no planeta Terra. Essa linha de raciocínio é a linha da sistemática filogenética. A ideia da sistemática filogenética, a ideia da relação de parentesco, já havia sido levantada pelo próprio Darwin no século XIX e passou por muitas propostas e modelos de escolas importantes nessa área. Resumindo drasticamente a história da construção do conhecimento em filogenia, a gente chega no trabalho do Willi Henning, que sistematizou uma maneira de interpretar essas relações filogenéticas entre os grupos naturais de seres vivos. Como funciona, então, a sistemática filogenética? Vamos considerar aqui essas quatro espécies e vamos estabelecer, usando os princípios da sistemática filogenética, as relações de parentesco dessas quatro espécies. Essa representação a gente chama de cladograma. A estrutura desse cladograma conta com uma raiz que remete a um ancestral comum, os nós que representam os pontos no tempo onde ocorrem a formação de novos grupos. Nesse caso, no caso desse nosso exemplo aqui, a formação de novas espécies, a gente chama isso de cladogênese, os ramos, que são esses galhos do cladograma, e os terminais nos quais estão representados os grupos. Nesse exemplo, os grupos são espécies. Essa não é a única maneira de representar um cladograma. Existem outras maneiras de representá-lo, mas a essência é a mesma em todas elas. Então, como a gente interpreta esse cladograma? Esse nó aqui, esse ponto, significa que, em um determinado período do tempo, uma determinada população sofreu divergência e acabou por formar duas novas espécies, a espécie C e a espécie D. Isso significa, então, que a espécie C e a espécie D têm um mesmo ancestral comum. Se nós tomarmos a espécie C e a espécie D como um grupo formado por essas duas espécies, nós podemos dizer, de acordo com esse cladograma, que as espécies C e D, esse grupo formado pelas espécies C e D, têm um ancestral comum com a espécie B. A gente pode dizer que a espécie B é o grupo irmão do grupo formado pelas espécies C e D. Se tomarmos, então, a espécie B, C e D como um grupo, a gente pode inferir que esse grupo possui um ancestral comum, nesse ponto em verde, com a espécie A. As informações utilizadas na filogenia para construir essas relações de parentesco são características evolutivas, novidades evolutivas que aparecem nesses grupos ao longo da evolução. Essas características podem ser características morfológicas, que têm a mesma origem evolutiva, ou dados genéticos, dados moleculares de análise de DNA. Vamos ver, então, um exemplo prático para a gente poder entender como essas características são usadas para construir uma filogenia. Vamos observar aqui, então, nessa representação filogenética, um grupo bastante conhecido, que é o grupo dos dinossauros. Todos os dinossauros possuem um ancestral comum, marcado aqui em vermelho, nesse cladograma. Todas as espécies, todas as linhagens oriundas desse ancestral comum são dinossauros. Essas espécies, essas linhagens, partilham as mesmas novidades evolutivas que apareceram nesse ancestral comum. No caso dos dinossauros, adaptações para locomoção, adaptações, mudanças na cintura pélvica, nos ossos da bacia, nos membros posteriores, pescoço em forma de S, adaptações de vértebras, enfim, algumas novidades evolutivas que apareceram nesse ancestral comum e todas essas linhagens oriundas desse ancestral as possuem. Então, essas linhagens que compõem o cladodinossauro, é o grupo dos dinossauros, todas elas são oriundas do mesmo ancestral comum. Para eu considerar dinossauros, eu tenho que considerar todas elas. os dinossauros, inclusive, as aves. A linhagem das aves divide o mesmo ancestral comum que os outros dinossauros. Se eu não considerar as aves, os dinossauros deixam de ser um grupo natural. Então, para falar em dinossauro, eu tenho que considerar todas as linhagens. De acordo com essa análise, então, quando nós incluímos aqui na nossa análise os pterodátilos, por exemplo, a gente observa que eles não são dinossauros. Eles dividem aqui um ancestral comum com os dinossauros, mas não são dinossauros. Se nós falarmos em ornitodírams, aí nós estamos incluindo o grupo dos pterodátilos e o grupo dos dinossauros. Se falarmos em dinossauros, nós excluímos os pterodátilos. Pterodátilos e dinossauros divergiram antes na história evolutiva e esses dois grupos não partilham as mesmas novidades evolutivas. Partilham as mesmas novidades evolutivas se a gente subir um pouquinho a lupa e considerar o grupo dos ornitodírams. No caso dos crocodilianos, a mesma coisa. Se nós falarmos em arcossauros, nós estamos englobando todas as linhagens contempladas aqui nesse cladograma. Então, arcossauros incluem a linhagem dos pterodátilos, a dos crocodilos e os dinossauros. Do mesmo modo, se a gente der um zoom aqui nessa representação e considerar apenas o cladossaurísquia, nós estamos excluindo alguns dinossauros. Esse grupo, então, englobaria alguns dinossauros famosos, como o brontossauro, o tiranossauro rex e as aves. Se nós dermos um zoom maior ainda e considerarmos apenas os dinossauros terápodas, nós estamos falando de dinossauros como o tiranossauro rex e do grupo das aves. Então, sob essa análise, a gente consegue entender que as aves estão muito mais próximas de dinossauros como o tiranossauro rex do que dinossauros como o brontossauro, como o tricerátropos. As aves são a única linhagem de dinossauros que sobreviveu à grande extinção dos dinossauros no fim do Cretáceo, há 65 milhões de anos. Quando você estiver comendo um frango, então, faça aquela pose solene e lembre-se que você está comendo um dinossauro. Inclusive, as pesquisas sugerem que os terápodas tinham penas. Outro dia, disse ao meu filho de 5 anos, que adora dinossauros, que muito provavelmente o tiranossauro rex dele está representado de maneira equivocada. porque ele tinha um corpo coberto por penas. A cara de decepção que ele fez parecia que eu era um vilão da Marvel, tinha matado o Homem-Aranha e o Homem-de-Ferro. Mas, enfim, se nós descermos aqui nesse cladograma, a gente encontra outras linhagens aparentadas, como a dos Lepidossauros, que são as serpentes e os lagartos. Na verdade, as serpentes podem ser consideradas um tipo de lagarto-ápodo, eles têm a mesma origem evolutiva. E outros grupos, como os sinápsidas, o grupo, a linhagem que deu origem mais tarde aos mamíferos. Então, todos os seres vivos são aparentados. Depende do zoom que a gente dá. Determinados grupos têm esse parentesco mais próximo ou mais distante. depende do zoom que a gente dá na grande árvore da vida. Para representarmos um grupo natural, então, nós temos que considerar todas as espécies daquele grupo. Aquelas linhagens têm que dividir o mesmo ancestral comum e partilhar as mesmas novidades evolutivas apresentadas por esse ancestral comum. Por isso, determinados grupos taxonômicos, como peixes, répteis, deixam de ser grupos naturais sob essa ótica da filogenia, sob essa ótica da cladística. Esse assunto é bastante complexo e muito interessante. Infelizmente, uma abordagem para o PVS não tem como objetivo aprofundá-lo aqui nesse vídeo. Mas eu espero que você, aluno do PVS, tenha tido uma ideia geral da importância da teoria da evolução para a biologia. A evolução biológica hoje é um fato científico e a teoria da evolução é uma das teorias mais bem fundamentadas em biologia e tem uma aplicabilidade muito grande em todas as áreas dessa disciplina. Nós esperamos que os temas abordados aqui tenham ficado claros para você, aluno do PVS. O tempo é curto e evolução é um assunto complexo. No entanto, a teoria evolutiva é fundamental para que você possa entender biologia. Desde o metabolismo celular, passando pela fisiologia dos organismos e até mesmo os fenômenos por trás de uma pandemia causada por um novo tipo de vírus. A gente fica por aqui. Desenvolvam o tema com seus mediadores, tirem dúvidas, bons estudos e até a próxima.